Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é a Operação Cinema Adivinha só o que vai rolar no vídeo de hoje Ah, vocês já sabem Está na thumb do vídeo E também teve essa intro aí que vocês viram Mas é isso aí Deadpool 2 chegou e eu vou trazer hoje pra você coisas muito legais sobre esse filme E os melhores easter eggs e referências Aviso aos navegantes Esse vídeo contém spoilers do filme Porque eu vou falar dos easter eggs E não tem como falar dos easter eggs sem dar spoiler Então, né? Estão avisados Poxa, mas eu ainda não assisti Ah, ah, ele morreu, morreu Ah, acabou Cara, pra quem não assistiu ainda Assista Sério, tá muito legal Logo na sua cena inicial ele tá lá meio que matando todo mundo E aparece um bonequinho Tipo, pra quem assistiu o Logan O filme do Logan Sabe que ele morre no final Olha, outro spoiler Você não falou que eu tinha que assistir esse também Eu não tinha assisti Enfim Esse brinquedinho que o Deadpool tá Mostra como O Wolverine morre Ele fala sobre isso um pouquinho Essa cena é tão triste Ai, 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 ai Esse Deadpool é tão zoeiro Outra coisa muito legal que aconteceu em Deadpool 2 Foi a intro do filme Eles fizeram no maior estilo James Bond 007 Pra quem ainda não assistiu o Deadpool Imaginem essa intro no estilo 007 Com várias cenas engraçadas, né Do nosso querido Deadpool Sério Ficou muito engraçado E quem canta nessa abertura é nada mais, nada menos Que a Celine Dion É Celine Dion que fala? Eu acho que é Esse filme tá maravilhoso Uma obra de arte Quando eu tava no cinema E eu assisti essa coisa Eu fiquei tipo assim, ó E nessa intro teve que ter uma referência Aquela famosa Dança Flash Dance Aquela que a moça tá dançando Ela senta numa cadeira Se joga pra trás assim E puxa uma cordinha, tá ligado? E daí cai um monte de água nela Enfim, ele fez uma coisa parecida Só que no vez de água era balas Não de chupar, de pá Normalmente tudo que é associado ao Deadpool É associado à zoeira também Pra quem não sabe O ator Josh Brolin Que interpreta o Cable É o mesmo ator Que também interpretou o Thanos Em Vingadores E uma das cenas do Deadpool lá Do filme que tá rolando uma porrada Não sei o que O Deadpool vai lá E chama o Cable de Thanos Claramente, né É zoando o fato de ele interpretar dois personagens da Marvel Ah, e só lembrando que o Deadpool não tem nada a ver com o universo dos Vingadores Que coisa doida, né? Deixa eu aproveitar que a gente tá aqui falando sobre os personagens, né? Do universo da Marvel Tem uma cena também onde os personagens mais famosos de X-Men aparecem É uma cena bem rapidinha Parece o Xavier O Fera Parece aquele lá O que corre rapidão, tá ligado? Tem o Ciclope Tá a galerinha toda É aquela cena onde o Deadpool entra a primeira vez lá na Na casa do X-Men E ele tá falando assim Pô, o estúdio não tem dinheiro pra contratar os Vingadores Os Vingadores, não Os outros X-Men Cadê nós? Nosso primeiro filme fez o maior sucesso Não tem nem outro aqui Aí eles tão, tipo, tudo numa salinha lá Aí eles meio que fecham a porta Assim, ó Caraca, melhor cena Outra coisa muito engraçada nesse filme Foi o Deadpool andando na cadeira de rodas do Professor Xavier E depois de ter feito isso Ele resolve usar o Cérebro Cérebro A parte mais engraçada de tudo isso É que ele usou sentado no sofá E ele quebrou o negócio Tipo, o Cérebro é uma máquina super poderosa e tecnológica Que serve pra rastrear mutantes em qualquer lugar do planeta E o Deadpool vai lá e quebra o negócio Ele quebra Cara, como que eu ri desse negócio? Como que eu ri desse negócio? Saindo da Marvel e indo zoar a DC Ele também zoou aquela cena do Batman vs Superman Onde os dois lá tão no meio da briga E do nada eles fazem as pazes porque a mãe dos dois chama Marta É isso Imagina você lá na escola apanhando, sei lá, brigando com aquele moleque chato da escola, sabe? Aí do nada você vai lá e fala assim Ei, a minha mãe chama Cleusa E do nada ele para de bater em você e vira o seu melhor amigo Porque a mãe dele também chama Cleusa Ah, e quando o Cable aparece também E o Deadpool também zoa ele E fala Nossa, você tá tão sombrio Até parece um personagem da DC E claro, claro, claro Não podemos terminar esse vídeo sem falar das cenas pós-créditos Quem assistiu a cena pós-créditos levanta a mão Ninguém Onde o Deadpool consegue viajar no tempo E meio que arrumar o seu passado, né? Várias coisas do seu passado E uma dessas coisas foi matar aquele Deadpool horrível Que teve em Vingadores Eu tô com Vingadores na cabeça Matar aquele Deadpool horrível que teve em X-Men Horrível E voltando no tempo e matando ele mesmo, né? O ator antes de fazer Lanterna Verde Aquele filme que foi um lixo Pois é Enfim Coisas de Deadpool Enfim Esse filme tá muito engraçado Tá muito da zoeira Esse filme tá muito da zoeira Se você gostou desse vídeo de hoje Clica no like E comenta aqui embaixo O que você achou desse filme Beleza? Rapaziada Cuidado aí com os comentários Que vai estar lotado de spoilers Então é isso Um grande abraço pra vocês E tchau 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 Tchau